Bom, gente, bem-vindo de volta ao meu canal. O vídeo de hoje não é tão feliz quanto o que eu costumo trazer aqui pra vocês. É pra contar da minha negativa na renovação do visto americano, algo que eu sinceramente não esperava. Eu comecei a fazer o meu processo de renovação pensando ali na questão da renovação, né? Até aquele período que pode fazer renovação sem a obrigatoriedade da entrevista, mas sabendo que teria chance, né? A possibilidade deles pedirem a entrevista. E eu tava até imaginando que isso poderia acontecer, mas, né, a gente fica até o último momento esperando que não aconteça. Eu fui no CASB, né? O CASB é a parte que é obrigatória, né? Você vai pra tirar foto e tudo mais. E aí, depois disso, né? Em alguns dias, o processo fica lá em processamento, né? Eles ficam analisando. E aí, esse retorno pode ser ou aprovando o seu visto, a sua renovação de visto, ou então ele pode ser solicitando uma entrevista. E aí eu marquei a minha entrevista no consulado. Tava marcado bem cedo, fui no consulado, fiquei numa filinha lá. Eu falei com outro rapaz que tava na fila que ele também era renovação, bem próximo da minha data. Inclusive, se eu não me engano, o meu visto renovava em fevereiro, o dele renovava, tipo, março, uma coisa assim. Ele vai nos Estados Unidos duas vezes por ano, desde que ele tirou o visto, ou seja, há 10 anos. Mesmo assim, também solicitaram a entrevista pra ele. Eu, sinceramente, tava muito tranquila, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu estudo bastante o assunto de viagem, né? Eu faço vídeo aqui pro canal, então, assim, eu estudo muito esse assunto. Tenho o conhecimento, né? Das perguntas que eles fazem, da abordagem, né? A questão de não ficar nervoso, A questão de ter toda a documentação comprovando os meus vínculos no Brasil. Então, assim, pra vocês terem uma noção, eu levei toda a documentação possível e imaginável. Eu levei extrato bancário, eu levei o comprovante do meu trabalho, meu imposto de renda, meu último imposto de renda, aquele até detalhado, né? Com todos os valores. Enfim, levei toda a documentação, até na faixinha transparente, né? Essa é uma dica que muita gente dá pra você levar na faixinha transparente, porque, assim, 98% das vezes eles não vão pedir nada. Mas, eles verem que você tá com a pasta, facilita, porque eles sabem que você tem ali a documentação, né? E que tá disposto a apresentar, se for solicitado. Eu tinha a documentação pra todas as perguntas que eles pudessem fazer. Então, assim, eu levei tudo certinho, impresso. Cheguei lá, fiquei na fila, né? Aí, viu a digital e tudo. Vi bastante gente sendo negada quando eu já estava na fila. Me deixou um pouco nervosa, ao mesmo tempo eu tava muito tranquila, porque, assim, eu fui pros Estados Unidos várias vezes, até hoje. Nunca fiquei, depois do limite, né? Do visto, sempre saí antes do limite. Só teve uma vez que eu fiquei mais tempo, que foi quando eu fui pra Chicago, né? Fazer o intercâmbio, né? Vamos dizer assim. Que eu fiquei na casa de uma amiga minha, mas, assim, tem toda uma explicação do porquê que eu fiquei tanto tempo nessa vez, né? Porque eu tinha acabado de ser demitida do emprego, tava com dinheiro, né? Um certo dinheiro, porque eu trabalhava três anos nessa empresa. Então, tava com dinheiro pra poder ficar um pouco mais de tempo. Sempre quis fazer isso de moral um tempo fora, né? Pra fortalecer o inglês, né? Ficar melhor no inglês. Então, assim, eu tinha todas as respostas pra essas perguntas, né? Porque eu não fiz, né? Nada ilegal, assim, no país, enquanto eu estive lá. Também não saí antes do... Depois do prazo, né? Que eles me deram. E cheguei a voltar depois, né? No ano passado eu estive na Disney. Então, assim, eu tava bem de boa. Só que eu tava vendo muita gente sendo reprovada. Pessoas, assim, que durante a entrevista eu achei que eles iam aprovar. Alguns agentes específicos estavam reprovando um pouco mais. Mas eu fiquei naquela, tipo assim, cara, eu vou ficar tranquilo porque não tem motivo nenhum pra eles me recusarem, né? Me negarem a ouvir. E aí, beleza. Tinha um rapaz, o primeiro rapaz que tava na direita entrevistando, ele tava renovando, assim, a torta e a direita. Fazendo várias perguntas e reprovando. E eu tava, tipo assim, cara, não posso cair com ele. Me colocaram numa fila que era uma mulher e aí a mulher era bem simpática, assim, solícita e tal. Tava falando com o casal. Esse casal foi aprovado. E aí, assim que esse casal saiu, tinha mais uma família na minha frente, né? Assim que esse casal saiu, ela pediu pra aguardar que ela ia sair. Ia mudar a gente de imigração que tava ali fazendo as perguntas. Nesse momento, eu já fiquei um pouquinho, assim, intensa, né? Porque eu falei, Ai, gente, tipo, eu tinha gostado, assim, sabe? Do estilo da moça que tava ali. Aí já fiquei um pouquinho, assim, apreensiva. Eu não costumo ficar muito nervosa nessas ocasiões porque eu sei que a calma é meio caminho andado, sabe? Pra você não se embaranar, não responder besteira, não responder além do que foi perguntado. Eu, inclusive, né? Tenho visto aqui onde eu falo sobre passar na imigração que eu falo justamente isso sobre você ser firme nas suas respostas, mas também não falar demais, né? Falar o que foi perguntado e é isso. E aí, beleza. Ela trocou com uma moça, aí também era uma mulher, ela chamou a família que tava na minha frente e aí na minha frente era um casal com uma filha. A filha devia ter uns 11, 12 anos, por aí. Eles são de Vitória e aí ela começou perguntando qual era o tempo máximo que eles tinham ficado nos Estados Unidos. Quando eu vi que essa era a primeira pergunta dela, eu já fiquei um pouco apreensiva novamente. Por quê? O meu tempo máximo foram cinco meses, né? Que foi essa vez que eu fui pra Chicago e fiquei um pouco mais de tempo. Porém, todas as outras vezes eu fiquei menos tempo. Mas essa pergunta pega, né? Um pouco. Eu fiquei assim um pouco apreensiva. Essa família, eles tinham ficado no máximo 60 dias, que o rapaz falou, o pai, né? No caso. E aí, ela falou, ah, eu tô vendo aqui que tem um outro processo. Ele falou, sim, a gente tá no processo solicitando moradia. Moradia não. Visto de investidor. e aí ele explicou que ele tem duas empresas nos Estados Unidos e tem uma casa nos Estados Unidos. E ele falou que eles sempre viajam pra lá no final do ano, né? Final do ano é quando eles ficam mais tempo e eles viajam também nas férias da filha do meio do ano. Então, eles ficam ali um pouco no meio do ano e um pouquinho mais, né? No final do ano. Ele explicou isso tudo bem calmo, bem tranquilo também. Explicou que ele tava tentando tirar o visto de turista pra ir enquanto o visto de investidor não saía. É um processo que ele está fazendo no Brasil, inclusive. E aí, tem que esperar o agendamento da entrevista e tal. E é uma entrevista que demora um pouco mais. Ele até falou, ah, a gente já tá no processo há algum tempo, mas o visto de turista vai vencer, a gente não vai conseguir ir pros Estados Unidos enquanto isso. E a gente precisa esperar, né, agendarem a nossa entrevista pro visto de investidor. E aí, ela perguntou sobre o Brasil. Ele falou que tem quatro empresas aqui, então, pô, o cara tem duas empresas lá e quatro empresas aqui. Então, assim, isso faz com que ele tenha que ficar viajando, né, entre os dois países. A filha estuda numa escola em Vitória. Ela perguntou até diretamente pra menina qual era o nome da escola, em que série que ela tava, e depois ela retornou a perguntar o porquê que ele quer, que ele quer tanto, né, tipo, quer tanto o visto de turista se ele já está no outro processo. E ele falou, olha, a gente sempre vai no meio do ano pros Estados Unidos e eu acho que a entrevista não vai sair até lá, o processo não vai se desenrolar até lá. Então, eu queria ter o acesso livre ali pra gente, né, viajar nas férias e tal. Ela fez várias perguntas, ditou várias coisas. eu tinha certeza que essa família ia ser aprovada e aí simplesmente ela virou e falou, olha, nesse momento não vai dar pra aprovar o seu visto. E aí ela falou isso, que não ia ter como aprovar o visto deles naquele momento e nessa hora aí eu fiquei apreensiva, assim, eu falei, cara, eu acho que ela vai reprovar meio mundo, assim. Mas eu falei, vambora, tipo, eu tenho que, já tô aqui, tenho que fazer a entrevista o mais tranquila possível. E aí mal cheguei, entreguei o passaporte, ela foi, escaneou lá, e aí ela fez a mesma pergunta, qual o tempo máximo que você ficou nos Estados Unidos? Aí eu falei, o tempo máximo foram cinco meses. E ela, por que você ficou tanto tempo? Aí eu expliquei que eu tinha sido demitida da minha empresa, na época, recebi um valor e, como eu já tinha essa vontade de ficar mais tempo morando fora pra aprender, melhorar o inglês, eu aproveitei essa oportunidade porque eu sabia que eu ia voltar e arrumar outro emprego e não ia poder, né, ir nunca mais pra ficar tanto tempo assim. Aí ela perguntou se eu tinha trabalhado por lá, perguntou o que que eu tinha feito, eu falei que tava na casa de uma amiga minha, então não tinha gasto nenhum, né, com aluguel, com compra de mercado, né, de mês e tal, é, o dinheiro que eu tinha era pra gastos pessoais, né, visto que eu tava tava na casa dela, tava dormindo na casa dela, acomodação é uma das coisas mais caras, né, quando você mora fora e eu morei todo o tempo na casa da Paula, então assim, não tive esse gasto, né, com acomodação. Ela ficou lá digitando, digitando, aí ela perguntou pra onde que eu queria ir, eu falei, olha, eu quero ir em Chicago de novo, visitar as pessoas que eu conheço lá, mas assim, gente, lembrando, tem cinco anos que eu fui pra Chicago, então, eu falei, eu quero visitar as pessoas que eu conheço lá, mas eu também quero voltar no ano que vem e ir pra Disney com meus sobrinhos, aí ela, ah, entendi, aí digitando, digitando, aí ela perguntou das outras viagens que eu tinha feito, né, falei das outras vezes que eu fui, viajar, falei das vezes de quantos dias, né, eu fiquei das outras vezes, ela perguntou de outras viagens, também falei de quando eu fui pro Canadá, México, enfim, falei disso tudo, né, conforme ela ia perguntando, ela perguntou o que que eu fazia agora, eu falei do meu trabalho, ela perguntou o que que era a empresa, expliquei, perguntou há quanto tempo eu, né, prestava serviço pra essa empresa, falei, perguntou meu salário, falei, e aí, assim, eu, sinceramente, por ela ter perguntado, assim, o trabalho, eu fiquei bem tranquila, respondi tudo que ela perguntou, mas eu também reparei que ela tinha dificuldade de entender algumas coisas, né, então, assim, vale lembrar que os funcionários ali são americanos e eles falam português, mas, assim, algumas coisas ficam meio confuso pra eles, né, não sei se é por realmente não entender ou se eles entendem mas como eles não moram aqui, eles não sabem muito das leis trabalhistas, alguma coisa nesse sentido, porque ela perguntou mais de uma vez a respeito do dinheiro que eu fui pros Estados Unidos dessa vez que eu fiquei cinco meses e eu tava tentando explicar que a pessoa que quando ela é demitida, ela, né, recebe uma bonificação, né, tipo uma é, qual o nome, gente, a pessoa recebe tipo uma recompensa por ter sido demitido, né, enfim, eu vou deixar aí na tela o nome da palavra porque eu não lembro, mas, enfim, você recebe uma, um valor, né, por ter sido demitido e eu tava tentando explicar isso, quanto mais tempo você tem de empresa, né, maior é o valor que você recebe quando eles te mandam embora e ela ficou assim, é, demitido, demitida, aí teve até uma hora que ela perguntou assim, é, ah, então você tava lá e essa empresa tava te pagando, é isso? Eu falei, não, tipo, a empresa paga um valor quando você sai da empresa, um valor alto quando você sai da empresa e aí esse valor eu usei pra ir e pra pagar as minhas coisas lá. Enfim, então assim, eu sei que ela ficou um pouco confusa com relação a isso, em relação ao dinheiro que eu tinha pra gastar lá, mas assim, sinceramente, eu sei que dependendo da quantidade de pessoas que assistirem esse vídeo, né, algumas pessoas vão querer achar erros nesse processo, erros ou nas minhas respostas, ou erro em ter ficado cinco meses, erro em, enfim, em ter feito o processo de renovação agora, não sei, eu sei que muito provavelmente as pessoas vão tentar achar erro, assim como quando aconteceu, eu também, eu própria, tentei achar erro nas minhas respostas, no ocorrido, mas assim, hoje, né, pensando com a cabeça um pouco mais fria, revivendo tudo o que eu falei lá, tudo o que ela perguntou, lembrando do momento, né, de eu ter olhado nos olhos dela em todas as respostas e tudo mais, eu realmente não acho que teve nenhum erro na entrevista, no processo, é, e vamos lembrar que assim, quando a gente entra nos Estados Unidos, a gente tem o visto ali, né, normalmente, eles dão o tempo de estadia máximo de seis meses, então assim, não é porque você, é, não deva utilizar aquele tempo, porque assim, eles dão os seis meses, então, se é errado você ficar tanto tempo, né, se eles acham que você deveria ficar menos tempo, o tempo de estadia deveria ser menor, né, é, é simples assim, tipo, ah, eu acho que no máximo você deveria ter ficado dois meses, cara, então vamos dar o tempo de estadia de dois meses, sabe, se você não vai querer renovar depois, porque a pessoa ficou cinco meses lá, é, enfim, eu penso assim, tá, então é isso, assim, eu acredito que se esse vídeo começar a ser divulgado ali, né, pra pessoas que não são inscritas no meu canal, inclusive, se você não é inscrito no canal, eu já, é, sugiro que você se inscreva, eu falo bastante do assunto de viagens aqui, curte, comenta, né, nesse vídeo, é, enfim, eu realmente acho que foi um pouco dela não ter entendido as coisas que aconteceram e o que que me fez ficar lá por cinco meses, mas, no fim das contas, eu acredito que tudo acontece por uma razão, é, fiquei muito triste, assim, real, no dia, fiquei, assim, é, bem, pra baixo, inclusive, mandei mensagem pra Gabi, minha amiga que mora em Atlanta, e pra Paula, né, minha amiga que mora em Chicago, a Paula tá grávida, então, ela e o marido dela foram pessoas super importantes, assim, essenciais na realização desse sonho, né, de morar um tempo fora, pra aprimorar o meu inglês, então, assim, pra mim, foi como se eu estivesse meio que cortando a possibilidade de eu ir pra lá, e de eu conhecer o filho deles, né, enfim, então, foi bem frustrante, assim, sabe, porque eu achei que se ela tivesse alguma dúvida com relação ao trabalho, ou com relação a, as minhas intenções, ela talvez pudesse ter direcionado um pouco mais, ou ter instigado um pouco mais perguntas nesse sentido, e não foi o que ela fez, tanto que no final, quando ela começou a falar, eu achei que ela ia aprovar o visto, e aí ela foi, começou a imprimir e falou, olha, nesse momento não vai ser possível te dar o visto, e eu fiquei tipo, o quê? E assim, a carta, gente, ela não dá nenhuma explicação, sabe, na carta, é uma carta padrão, que fala basicamente que, ah, nesse momento não foi comprovado vínculo suficiente com o país de residência, pra justificar um visto de turismo, mas assim, eu trabalho, qual seria um outro vínculo que eu poderia ter, pra, assim, justificar que eu esteja indo pra um país sem intenção de morar, sabe, enfim, gente, foi basicamente isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, mas não da notícia, é, mas é isso, bola pra frente, né, mais pra frente a gente tenta de novo, vendo o que dá, acho que, infelizmente, alguns casos são um pouco mais de sorte do que de realmente estratégia, né, mas o que eu tenho de dica, assim, pra dar, são as dicas que eu apliquei, né, no meu caso, o que é, tenha toda a documentação impressa, fique tranquilo, sabe, tipo, não vá nervoso, falar a verdade, e olhar nos olhos, assim, eu acho que essas são as quatro dicas principais, ah, tem a quinta, que é falar somente o que foi perguntado, não ficar criando muita história, porque eles não gostam de ficar escutando muita história, sabe, responde o que foi perguntado de forma objetiva, clara, é, bem explicada, e é isso, sabe, infelizmente, eu fiz todos esses passos, e mesmo assim, foi negado, mas, assim, eu aconselho seguir dessa forma, sabe, na primeira vez que eu fui aprovada, inclusive, eu era estagiária, eu era estagiária, eu só tinha faculdade de vínculo no Brasil, porque o meu trabalho, né, era temporário, né, um estágio é um emprego temporário, eu era estagiária, só tinha faculdade, que eu tava cursando ainda, e foi aprovado, então, assim, realmente, pra mim, foi sem explicação, e é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no canal, pra não perder nenhum outro vídeo que venha por aqui, por aí, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!